Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Iago, a gente fala aqui de Curitiba e hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários. Muita gente se pergunta o que é um fundo imobiliário, como funciona e tudo mais. Eu vou dar a minha explicação nas minhas palavras e vai ajudar a complementar o seu conhecimento aí. Talvez seja um começo, talvez seja um meio, talvez seja um fim. Mas basicamente um fundo imobiliário é um papel, é um título e a partir desse título você compra ele por um certo valor e todo mês você recebe um valor em dividendos isento de imposto de renda na sua carteira, beleza? Existem vários tipos de fundo imobiliário. Existe fundo imobiliário de papel que basicamente eles emprestam dinheiros para construtoras, para incorporadoras e tudo mais, são crise, crase de financiamento imobiliário e esse pessoal paga juros para o fundo imobiliário e o fundo imobiliário repassa parte desses juros para vocês. Tem fundo imobiliário de tijolo, que é fundo imobiliário que tem um prédio, tem uma fábrica, tem alguma coisa física e eles alugam esse espaço físico e a partir do aluguel desse espaço físico eles pagam parte do aluguel para vocês. Tem fundo que é de tijolo logístico, que são barracões logísticos, então é uma parada nova que está surgindo também. Já existiam fundos logísticos antigamente, mas tem muita gente agora investindo no One Mile, que eles chamam, que seria a última milha. Então o cara faz um centro logístico perto de uma capital, aqui por exemplo Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, qualquer capital e ele faz um barracão lá e ele aluga esse barracão para alguma transportadora, para um e-commerce, para algum negócio logístico e ele recebe um aluguel sobre isso. Tem fundos imobiliários de shoppings, que basicamente eles são shoppings, shopping centers, o MAU11, o XPML11, outros fundos disso. Então eles têm 5, 10, 15, 20 shopping centers e eles alugam as lojas, administram esses shopping centers e você recebe uma parte desses shopping centers. Tem fundo imobiliário de escritório, de office, que são escritórios corporativos. O cara tem um prédio lá na Avenida Paulista, lá em São Paulo, e ele faz um fundo imobiliário e ele aluga tudo isso e ele repassa a parte do aluguel para vocês. E tem um fundo novo, que eles chamam de Fiagro, que são fundos que investem no agronegócio brasileiro e você recebe parte do lucro desse agronegócio. É uma parada nova, tem 3, 4 meses, a galera não sabe ainda muito bem para que lado vai esses Fiagros, tem muito especulador investindo nisso. Então, um fundo imobiliário vai te render uma renda todo mês, é muito legal isso, para você montar uma carteira de renda passiva, para você começar a ver dinheiro entrando na sua conta, porque às vezes você compra uma ação e a ação paga trimestral, paga semestral, paga anual e o fundo imobiliário não. Ele tem muito fundo imobiliário, a data com é no último dia do mês, tem fundo imobiliário que é dia 10, que é dia 12, mas a maioria no último dia, último mês. Então, você comprou no último dia útil do mês, no dia 15, no último dia da segunda semana do mês, você vai receber os dividendos referentes a esse fundo imobiliário. É bem legal, você compra uma cotinha lá, você pode começar pouco, tem fundo imobiliário de 7, 8, 9, 10 reais, você colocou 10 reais, você vai receber 1 centavo, você colocou 100 reais, você vai receber 10 centavos, a média paga 0,8, 1%, talvez 1,30, um fundo imobiliário mais de papel, mais arrojado, mais dinâmico, com essa selic alta, está pagando 1,5, 1,7%. Você não vai ficar milionário com isso, mas você começa a montar sua carteira de renda passiva, é muito legal, eu estou recebendo 50, 60 todo mês de fundo imobiliário, é muito legal. Diferente das ações, quando você vende um fundo imobiliário, ele não é isento de imposto de renda, então você vai pagar 20% de imposto de renda sobre o lucro que você teve. Então, você comprou um fundo imobiliário, por exemplo, a 90 reais e vendeu a 100 reais, você vai pagar 20% sobre o teu lucro, que foi 10 reais, você vai pagar 2 reais para o leão, 2 reais para o bolso do governo. Então, fundo imobiliário não é ideia fazer swing trade, não é fazer day trade e tudo mais, até porque a variação deles é muito pouco, é centavos, então não compensa fazer esse tipo de coisa. É para você comprar, colocar na carteira, rodar, receber os dividendos, reinvestir os dividendos, comprar mais papel, comprar mais fundo imobiliário para você atingir a sua liberdade financeira. Ah, quanto por cento da minha carteira tem que ser em fundos imobiliários? Eu sou um cara que eu acho que tem que ser 50-50, tem gente que fala que tem que ser menos, tem gente que fala que tem que ser mais. Montar uma carteira só de fundo imobiliário, eu não acho uma ideia tão inteligente. É legal você ter um pouquinho de ação, umas ações, porque a ação dá aquela explosão, dá aquela estourada, vai para cima e tua carteira sobe e carrega tudo junto, é muito legal. Então, só ter fundo imobiliário também não é legal. Como eu falei, ele não é tão volátil assim, ele não cai muito, mas ele também não sabe muito, ele está sempre naquela linhazinha ali, ele cai 10 centavos, sobe 20 centavos, cai 20 centavos e assim ele fica o fundo imobiliário. Então, é muito legal para criar uma renda passiva, para criar uma renda extra, para você começar a receber dividendos aí. Procure fundos imobiliários, tem muito fundo imobiliário bom, tem muito fundo imobiliário legal. Como eu falei para vocês aqui, são basicamente 5, 6 tipos de fundo imobiliário. Então, começa, compra 10 cotinhas de cada um, depois você compra mais 10 cotinhas de cada um, começa a montar o seu fundo imobiliário ali, sua carteirinha. Talvez quando você estiver com 100, 1000 cotas de um fundo imobiliário, procura um outro novo, de algum segmento e começa a comprar ele também e você começa a montar sua bola de neve e começa a ver sua grana entrando. Então, tem gente que fala mal que fundo imobiliário é o conto do vigário, que fundo imobiliário é ruim, que fundo imobiliário não sei o que, mas ainda acho que dá um rendimento melhor que a renda fixa, porque além de você ter os seus dividendos mensais ali, que ele vai te pagar ali, que tem a data com no final do mês, no meio do mês e vai te pagar, a cota vai valorizando com o tempo e tudo mais, porque um imóvel se valoriza, isso se valoriza e é isso aí. Então, fundo imobiliário é legal, eu tenho, acho que vale a pena comprar e vocês também devem comprar. Se quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, que a gente fala sobre investimentos, sobre ações, sobre FIIs, sobre cripto, sobre opções, sobre tudo aí do mercado financeiro, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu estou lançando o meu curso também sobre investimentos, sobre ações, sobre FIIs, sobre educação financeira, para a gente falar sobre tudo isso. Eu vou deixar o link da pré-inscrição do meu curso aqui na descrição também. E se você quiser ver uns memes legais, quiser dar umas risadas, arroba Iago Driver no Instagram, eu vou deixar arroba aqui na descrição do vídeo também. Então, muita coisa aqui na descrição do vídeo, muita coisa legal para você. Espero que 2023 seja um ano muito bom para você, que seja um ano que traga bons frutos, que seja um ano próspero e tudo de bom que eu posso, todas as boas vibrações que eu posso ter para você que está aqui assistindo esse vídeo agora. Valeu? Então é isso aí, tudo de bom, tchau, tchau.